Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Música Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Música Quem como Deus? Ninguém como Deus. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do profeta Jeremias, capítulo 7, dos versículos 23 ao 28. Assim fala o Senhor. Dei esta ordem ao povo, dizendo, Ouvi a minha voz. Assim serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E segui adiante por todo o caminho que eu vos indicar para ser desfelizes. Mas eles não o ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, seguindo as más inclinações do coração, andaram para trás e não para a frente, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até ao dia de hoje. A todos enviei meus servos, os profetas, e enviei-os cada dia. Começando bem cedo, mas não o ouviram e não prestaram atenção. Ao contrário, obstinaram-se no erro, procedendo ainda pior que seus pais. Se falares todas essas coisas, eles não te escutarão, e se o chamares, não te darão respostas. Dirás então, esta é a nação que não escutou a voz do Senhor, seu Deus, e não aceitou correção. Sua fé morreu, foi arrancada de sua boca. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 94. Oxalá, ouvíssemos hoje a voz do Senhor, não fechei os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria os celebremos. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Oxalá, ouvisseis hoje a voz do Senhor. Não fecheis os vossos corações. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 11, dos versículos 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio, que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, É, por Beuzebú, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, Todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beuzebú que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beuzebú que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não recolhe comigo, dispersa. Reflexão O Senhor apresenta a Jeremias o inventário do comportamento de Israel. A lista é longa, passa pela não escuta e pelo distanciamento. O evento inicial e fundador é o êxodo, mas desde ali que o povo não aprende a se converter. A proposta do Senhor é sempre de bondade, a fim de que o povo seja feliz. Entretanto, ele se comporta muito mal. Uma frase aparece como refrão nessa leitura. O exorcismo narrado por Lucas é o ponto de partida para que Jesus coloque em evidência o povo separado de Deus. Tão separado que chega a acusá-lo de expulsar demônio pelo poder do demônio. Essa percepção só tem quem está esquecido de buscar o Senhor e de colocar nele sua confiança. Não é por acaso que o demônio mudece o homem e, ao ser expulso, aquela pessoa volte a falar. Por outro lado, muitos dos que cercam Jesus estão eles mesmos, cada vez mais distantes e dispersos, porque seus corações não se voltam para Deus. Mas e quanto a nós? Será que os nossos corações já se voltaram totalmente para o nosso Deus? Ou será que ainda hoje ele se encontra dividido com as distrações deste mundo? Politicagens, ideologias humanas, tendências seculares, televisores, celulares, redes sociais, ou mesmo pecados como o egoísmo, fofoca, luxúria, gula, etc. A quem pertence o nosso coração hoje? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. metafogo dia. Música 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 Obrigado.